Música Se conhecemos no Brasil Bem-vindo a um por mais de como se conhece em Cambená Música Manda toda alegria, toda energia, toda aventura certidinha O que vamos fazer dessa noite, uma noite de muito assia e muito forró Vai me dizer que vocês são o sol, o sol, o sol do chique Vai me dizer que vocês são o sol, o sol do chique Vai me dizer que vocês são o sol, o sol do chique E já não temos mais saída, não me diga não Pra ficar perfeito, pra ficar tudo perfeito Vem que ver Vai me dizer que vocês são o sol, o sol do chique Vai me dizer que vocês são o sol, o sol do chique Vai me dizer que vocês são o sol, o sol do chique Vai me dizer que vocês são o sol, o sol do chique Música Música